Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, sempre muito bom estar aqui com vocês, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima e eu gosto muito de nesse momento inicial do programa agradecer, agradecer a você que tem nos acompanhado a cada dia aqui no Cabeça Pra Cima e também toda a programação da Rede Boas Novas, agradecer aos nossos queridos semeadores que tem tido a visão correta daquilo que fazemos aqui na Rede Boas Novas de televisão, abençoar vidas, levar o amor de Jesus a todas as pessoas e é muito bom quando todas as pessoas, quando muitas das pessoas nos mandam mensagem de volta confirmando que temos abençoado suas vidas, muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham obrigada querido semeador, que o Senhor continue mantendo acesa essa chama no seu coração de poder semear no reino de Deus obrigada também pelas suas orações que nos sustentam e garantem que ficaremos no ar com certeza até Jesus voltar no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem feito muita diferença na vida de todos os brasileiros gente, aqui no nosso país anualmente mais de 60 mil pessoas tem morrido por conta da violência e o pior é que essa onda de violência, assaltos, confrontos, assassinatos, ela tem aumentado a cada dia gerando insegurança, gerando inclusive prejuízos para a população os assaltos eles acontecem em lugares os mais inusitados possíveis e a pergunta que não quer calar é, como conter essa onda de violência? é possível? Como fazer com que os nossos governantes entendam efetivamente a segurança como uma prioridade para o Brasil e especialmente para o Rio de Janeiro prioridade na segurança é o nosso tema de hoje, começamos com o nosso informativo O Atlas da Violência 2017 lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras outro dado revela a persistência da relação entre o recorte racial e a violência no Brasil enquanto a mortalidade de brancos caiu 7,4% entre 2005 e 2015 entre as mulheres negras, o índice subiu 22% O Atlas da Violência deste ano, que analisou a evolução dos homicídios no Brasil entre 2005 e 2015 a partir de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde mostra ainda que aconteceram 59.080 homicídios no país em 2015 Quase uma década atrás, em 2007, a taxa foi de cerca de 48 mil Entre os estados, o de São Paulo foi o que apresentou a maior redução, 44,3% Já no Rio Grande do Norte, a violência explodiu com aumento de 232% Em 2015, cerca de 385 mulheres foram assassinadas por dia A porcentagem de homicídios de mulheres cresceu 7,5% entre 2005 e 2015 em todo o país Esses números de crescimento da violência, eles têm sido constantes A gente a cada dia só ouve notícias de confrontos, assassinatos Às vezes até da questão de uma falta de sintonia dos órgãos de segurança Das estratégias de segurança e isso tem gerado, com certeza, um clima de instabilidade para toda a população do Brasil Hoje a gente quer conversar, quer refletir sobre essa questão da segurança Falar sobre prioridade para a segurança em relação aos nossos governantes E conhecer a opinião de especialistas no assunto Pessoas que têm trabalhado nessa direção de buscar garantir segurança para a população brasileira Especialmente também aqui para o Rio de Janeiro Gente, para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje A deputada Marta Rocha, ela que é deputada estadual e ex-chefe de Polícia Civil Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça, sempre um prazer ter você aqui Para mim também é sempre muito bom voltar aqui para refletir esse tema Que hoje aflige com certeza a população brasileira, em particular o povo do estado do Rio de Janeiro Verdade, as notícias elas são muito fortes A gente só tem notícia ruim Lamentavelmente Lamentavelmente só tem notícia ruim Mas está também conosco hoje o procurador Manuel Azevedo Ele que é procurador criminal e também advogado Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente Eu é que agradeço e me sinto honrado estar presente para tentar colaborar no que for possível Para que nós venhamos a, pelo menos, minimizar essa situação Exatamente, né? Daí um ponto, pelo menos, condutor de esperança Porque a gente não pode perder a esperança de que tem solução, não é mesmo? Sim, claro Isso, desde Pazucanes que fala a respeito disso Da criminalidade e como ela se dá e como seria possível, né? Pelo menos, trazê-la a níveis suportáveis Bacana, isso aí Quero apresentar também para vocês o Major Blas Ele que é chefe da comunicação social da Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro Muitíssimo obrigada pela sua presença, Major Eu agradeço a oportunidade de estar aqui Para poder esclarecer a população com relação a providências que estão sendo tomadas E lembrar que até bem pouco tempo atrás nós vivemos um passado muito diferente Desse presente hoje lamentável que estamos vivendo Verdade, e eu realmente agradeço de maneira especial a sua presença Porque o Rio de Janeiro tem vivido dias difíceis, né? Aí, em termos de confrontos, etc Sabemos que o tempo de vocês tem estado todo envolvido Então, tê-lo aqui, realmente, fica o nosso registro de agradecimento Ainda assim, é um momento muito importante para que possamos estar levando realmente boas novas Bacana E, gente, completa o nosso time de hoje O Jairo Santiago, ele que é historiador E também professor da Universidade Estácio de Sá Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço É sempre bom colaborar, pensar, discutir Uma questão que nos aflige de forma tão aguda E como historiador, a gente pensa, tenta olhar essa questão da violência no tempo, no espaço Como é que isso altera, que novos fatores, que singularidades esse quadro hoje se apresenta É verdade, porque a gente precisa entender a realidade, inclusive dos agressores, né? Muitas vezes entender o que faz com que a gente possa estar nesse contexto de tamanha violência no nosso país Aí eu queria começar provocando vocês com essa questão, né? O que a gente está vivendo hoje no país em termos desse nível de criminalidade Ele está efetivamente associado a uma crise na segurança pública? Uma falta de olhar, uma falta de cuidado das autoridades públicas em relação a essa questão da segurança? Bom, vou começar Eu quero te dizer assim, que hoje a gente vive um momento particular no Brasil Como um todo, o programa traduziu isso de uma forma muito perfeita Quando mostrou aí os dados que atingem a questão dos homicídios Mas eu acho que hoje a gente vive algumas crises, né? Acho que a gente vive, sem dúvida nenhuma, uma crise na segurança pública E pelo que é apresentado no início do programa, não está restrito ao Rio de Janeiro A gente vive uma crise, no caso do Rio de Janeiro, também aliada a uma crise financeira Acho que o que a gente vive hoje é resultado daquilo que a gente não fez no passado Então eu quero lembrar aqui a frase do professor Darcy Ribeiro Do professor Anísio Teixeira, repetida pelo Darcy Ribeiro Que diz que a educação é a vacina contra a violência Então hoje, os dados, e com certeza o nosso representante da Polícia Militar vai trazer isso Os dados estatísticos nos mostram a participação cada vez maior dos adolescentes Na prática dos atos infracionais, né? Na data de ontem, uma mulher foi morta a facadas porque não conseguiu dar o seu celular E a gente, uma coisa estúpida, sem noção E eu fico me perguntando, né? Assim, aquele jovem que praticou esse ato, como é que é a história daquele jovem? Qual a escola? Qual é o apelo da escola? Como é que era a questão da sua família? Então eu acho que a gente hoje vive algo que a gente não realizou no passado Agora eu também acho que é muito difícil quando a gente abre o jornal, por exemplo E vê que uma pessoa manteve na sua casa 10 malas com 50 milhões de reais Então qual é? O que eu vou exigir dessa pessoa? Eu fico me lembrando do trabalhador que fica 4 horas na condução Que recebe o salário mínimo, que mata um leão a cada dia para sobreviver E aí, olha essa notícia Então eu acho que a gente tem algumas crises A crise na ética, a crise do passado no sentido de que nós não fizemos algo no passado que está se refletindo A crise na segurança, mas eu quero olhar a floresta Eu não quero me perder dentro da floresta Eu quero olhar para o futuro E eu acho que o futuro tem solução Desde que nós adotemos as medidas corretas a partir de agora É preciso agir, né? É com urgência Eu entendo que em que pese a crise que nós vivemos hoje Isso já vem de muito tempo Porque numa sociedade desigual O que o direito penal garante é a desigualdade social Então, no momento que a crise se torna mais visível As pessoas querem dar uma solução imediatista Como? Colocando mais policiais Colocando mais policiais militares Mais delegados, mais promotores, mais advogados O que realmente precisamos não é mais isso tudo Nós precisamos nem mais direito penal Nós precisamos algo melhor do que o direito penal Nós precisamos ir às raízes desse problema Que está agora numa crise Onde o policial militar Que está na ponta da lança Entra numa favela Tomada pelo tráfico E ele não age, mas reage A injusta agressão Onde vem, infelizmente A atingir, não só o policial Como também os marginais Mas ninguém, em regra Diz, ah, foi o marginal Não, sempre foi o policial Esse é um problema Que cabe não só no Rio de Janeiro Em todo o país Mas principalmente no Rio de Janeiro Pela topografia, pela favela Pelo modus operandi da polícia Que, a meu ver, está correto E o policial, ele tem que se defender Entendeu? Então como é que nós podemos resolver isso? Retornando e fazendo com que Toda essa problemática da segurança pública Comece desde a infância Verdade Porque, como vocês já estão pontuando corretamente A gente vive uma crise É claro que a gente precisa ter os remédios Para esse momento Mas a gente baixa a temperatura Elimina a febre, mas tem que cuidar da causa Tem que cuidar da causa Porque se não cuidar da causa Realmente o caminho fica meio torto Somente com efeito É, só com efeito não adianta Bem, por sorte nós temos hoje aqui Um historiador conosco E é muito importante sempre falarmos Que em segurança pública As questões são sempre cíclicas E se tratando especialmente de Rio de Janeiro Então a gente vive hoje Uma crise econômica Como a deputada Marta Rocha disse E que ela tem seus impactos Na área de segurança E é algo que se retroalimenta Essa relação Então, se a segurança vai mal A economia do Estado também vai mal Hoje a gente vê polos industriais Que estavam sendo montados Alguns anos atrás Em municípios como por exemplo Itaguaí, Xerém, Itaboraí E que por conta de uma crise financeira Foram abandonados E esses polos industriais Estão sendo ocupados desordenadamente Criando-se então As futuras novas favelas Isso aí o Rio de Janeiro já vivenciou Algumas décadas atrás Quando a gente for pegar ali O mapa da Avenida Brasil E a gente vai vislumbrar Os polos industriais que existiam ali Em Bom Sucesso Benfica, Jacaré E que hoje foram São verdadeiras grandes favelas A gente tem ali a GE A gente tem a Votorantim A gente tem CCPL No Complexo do Alemão Vários grandes polos industriais Que foram abandonados Por conta da violência E que hoje viraram grandes favelas Então A gente vive mais uma vez Essa relação Crise econômica Crise na área de segurança Sim, buscamos remédios Imediatistas Para isso Mas Lembrando que Como já foi dito aqui também Hoje O policial militar Nas ruas Ele lida com Duas variáveis Constantes A entrada Incessante de armas No Rio de Janeiro No Brasil Mas no Rio de Janeiro Em especial A gente teve aí Uma belíssima ocorrência Da Polícia Civil Alguns meses atrás Que pegou 60 novos fuzis No Aeroporto Internacional Do Rio de Janeiro Algo que não é de sua natureza Porém Alguém tinha que fazer A Polícia Civil Tinha aquela informação E o fez E quisera eu Que todo mês Tivéssemos ocorrências Dessa natureza Assim Quer dizer Que fosse efetivo Não que estivesse prendendo Esse volume Que não estivesse entrando Entendi o conceito Entendi o conceito A efetividade E essas armas Estão chegando às mãos De uma população Facilmente aliciável Que é uma juventude Que vai ali De 14 a 22 anos Que é uma juventude Que não tem realmente Projetos sociais Nas comunidades Que lhe atenda Então assim Ensino técnico Ensino complementar Carreira extracurricular Então Essa população Ela é facilmente aliciável Então Hoje a gente tem Armas novas Para crime novos Novos E isso é algo Muito Difícil de se lidar Preocupante Efetivamente Preocupante De verdade E precisa de muita atenção Porque a juventude Precisa de um projeto de vida Precisa ter futuro E entender Que não é só ter 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 O dinheiro Não compra tudo E aí A gente vai cair Nas políticas públicas Vai precisar Que haja realmente Um olhar diferenciado Do governo Para essa questão Alguma palavra agora? Claro Uma vez passando Pelo Ali pela Joaquim Queiroz Uma entrada Do Morro do Alemão Na Itararé Havia sobre Havia sobre Uma loja A parede Do muro de uma loja Duas frases Uma era Liberdade para um maluco Que era um pedido de liberdade Para o Elias maluco Após a prisão dele A segunda Que chamou muito a atenção Era Meu destino aponta Para onde Deus quer Ou seja Se o meu destino Aponta para onde Deus quer Qualquer coisa vale Se a escola não consegue Me dar o futuro Ou pelo menos Me dar a sensação Dessa garantia de futuro Meu pai A escola pública Algumas escolas Muito pobres Popelizadas Sucateadas Se o pai O pai dele estudou Naquela escola E não conseguiu Um grande progresso Vamos dizer Social A tia Os parentes Os amigos Todos estudaram Naquela escola E não conseguiram Por que ele Vai aceitar Por que ele vai entender Que aquela escola Vai fazer isso com ele Tem qualquer expectativa ainda E a partir do momento Que eu não acredito Mais nesse futuro Que é o grande Marca desse momento Eu posso fazer Qualquer coisa Qualquer coisa me vale Porque será o que Deus quer Posso viver seis meses Posso viver um ano Dez anos Posso morrer daqui a pouco O destino está feito Foi vontade de Deus Pois é Educação Educação como Garantia de futuro Como essa possibilidade E o Rio de Janeiro Também tem outras singularidades A ostensividade Das armas Que você não encontra Tão fácil Em outras Em outras capitais Todas as capitais Estão violentas Mas o que é o Rio de Janeiro É o tambor cultural Do Brasil E claro A gente está aqui A gente acaba percebendo Muito mais Porque essa realidade Da violência Está do nosso lado Marta estava lembrando Esse caso de ontem Dessa senhora Que foi assassinada Dessa forma estúpida Lá em Niterói Com uma facada Nas costas Assim E acabaram Que não levaram nada Da mulher Hoje a gente Já tem notícias De uma outra senhora Assassinada aqui Na cidade do Rio de Janeiro E essas notícias Acontecem Toda hora Acontecem É o bebê Que morre na barriga da mãe É a criança Que morre dentro de casa A criança Que está no parquinho Brincando A que está dentro do carro Num trajeto De uma viagem qualquer E são as balas perdidas E são os policiais Num número extraordinário De morte E a pergunta Que a gente faz É Qual é a saída Como que a gente pode Dar uma virada Nessa história Uma vez que Educação Uma vez que Mudar essa realidade Que a gente já conhece Do início da história Não se faz Da noite para o dia Quando que a gente Vai começar Essa mudança E qual é ela Eu já preciso Para o nosso intervalo Vou dar minha paradinha E a gente volta Para a nossa reflexão Vamos lá Isso aí Hoje a gente Conversando sobre Segurança Como é que você Tem esse sentido Eu espero Que embora Se sentindo inseguro Você não perca A esperança Porque essa A gente não pode perder Porque com certeza Nós vamos conseguir Vencer essa crise A gente já passou Por outras crises Econômicas No nosso país Também Mas como Era uma coisa Mais pontual Não era tão misturada Com outros fatores Com certeza Isso foi vencido Com maior facilidade Hoje Como vocês já colocaram Quando a gente tem A crise na economia A gente tem a crise Na ética Na moral A gente percebe A gente percebe A gente percebe A dificuldade do povo E de repente A gente vê Lideranças se locupletando De tanto dinheiro É como a gente diz A corrupção Ela afeta Ela afeta a população Porque ela mata A educação Ela mata A saúde Ela mata A segurança Ela afeta A população Nesse sentido De verdade E hoje A gente vê Eu vou sempre Estar aqui citando O Rio de Janeiro Porque é a realidade Mais próxima da gente Mas o Rio de Janeiro Quase que virando Uma cidade triste As pessoas Já não querendo Sair de casa E o Rio de Janeiro Tem essa coisa De pessoas na rua E a população Já não quer mais sair Porque não se sente segura A gente tem falado Na questão da educação Qual é o projeto Qual é o projeto Como a gente pode pensar Em vencer Essa onda de violência Que tem assaltado O nosso país Por onde começar? A gente não pode deixar De falar Com relação Aos investimentos Na área de segurança Certo? Se Hoje Como discutimos aqui mesmo Falamos sobre A educação Como sendo O padrão ideal A gente não pode falar Das questões imediatistas Hoje Realmente As ações Que tem que ser tomadas Hoje Então a gente tem que falar Assim Sobre O investimento Na polícia civil Para tratar melhor A elucidação dos crimes O investimento Na polícia militar Que hoje sofre Sim com uma escassez De recursos Humanos e materiais Faltam viaturas Faltam homens Para estarem Nas ruas Vai lembrar Que em Barcelona Os policiais Que detiveram Os terroristas Lá na área Nas ramblas Na área cultural E turística De Barcelona Eram policiais Que estavam No RAIS No regime Adicional de serviço Policiais Que estavam Na hora extra Ou seja É fundamental Que o Rio de Janeiro Possa retomar O pagamento Das horas extras Para os seus policiais Isso é algo Muito importante Porque era um Número líquido De policiais A mais Nas ruas Não era um número Que se dividia Por escalas Então Hoje Isso realmente Era uma prática Que precisa realmente Ser retomada Então a colocação De policiamento Seja na área Investigativa Seja na área Ostensiva Quando normalmente Quando se vê Esse tipo De acontecimento Se fala em que? Em pena de morte Em diminuir A maioridade penal Se fala Em aumentar O efetivo Da polícia Isso aí É o senso comum O senso comum É fazer esse tipo De coisa Mas nós não podemos Esquecer Que nós Já Nós O direito Ele já Penaliza A partir dos 12 anos De idade Quando o menor Comete um ato Inflacional Análogo a crime E no que nós Vamos fazer Com isso Penso eu É aquela chamada Teoria Do 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 É A teoria Do peixe doente Que você tem um peixinho Doente Dentro de um aquário Aí o que você faz? Não, esse peixe está doente Eu vou Tirar esse peixe doente Colocar num aquário menor Vou tratar doente por causa da água Vou tratar aquela água Vou colocar ele num aquáriozinho menor Pra que ele Volte a ficar bom Vou tratar Ele vai ficar bom Quando ele ficar bom Eu boto no aquário de novo Grande junto aos outros peixes Infelizmente o que nós fazemos no Brasil É O peixe está doente Porque a água está doente Nós em vez de tratarmos a água Nós vamos Fazer diferente Nós vamos pegar aquele peixe doente Colocar num aquário menor Numa água Pior Que é o sistema prisional E depois de no máximo 30 anos No máximo Não importa a pena Que ele Tenha que Cumprir Ele vai ter que voltar Pra aquela água E ele vai voltar Pior do que saiu E vai contaminar os outros Se não matá-los É justamente isso Que acontece Porque o senso comum É ver A solução imediatista Isso não adianta Isso não vai adiantar O que vai adiantar realmente É políticas públicas De segurança Isso é que vai fazer Com que Nós tenhamos Uma sociedade Em geral E no Rio de Janeiro Em especial De melhor qualidade E a gente vê O Brasil inteiro O início desse ano Foi a questão E a gente está falando Do aquário menor Que também tem água suja A gente viu aí Explodirem A questão dos presídios Brasil afora E isso foi Do Oiapoca O Chuí Foi no Sul No Norte No Nordeste Em todo canto A gente estava vendo As revoluções Dentro dos presídios É por também Falta de condições Condições subhumanas E é Mudar Ou colocar pessoas Nas escolas de crimes Também Não levam a nada É O que que está sendo Pensado O que que vocês Como especialistas É também Nesses processos De cuidar de gente De cuidar de gente Em diferentes áreas Percebem como necessidade De políticas públicas Efetivas Para que a gente Possa mudar Mudar E mudar No ritmo Que precisa mudar O lento E o mais Emergencial Eu gosto Eu gosto sempre De usar o exemplo Da dona de casa A dona de casa É uma gestora natural Ela não frequentou Uma universidade Necessariamente Ela não lê os maiores Livros de economia Mas ela tem um problema E diante daquele problema Ela administra aquele problema Se o arroz está caro A gente vai comer Mais feijão E menos arroz Ela tem uma gestão Da sua família É evidente Que eu concordo Que a questão financeira Impacta na produção Do serviço Então eu recebi lá A comissão de segurança A qual eu presido Promover uma audiência pública Com a presença Do secretário Roberto Sá E nós tomamos conhecimento Que 48% das viaturas Das UPPs Estão baixadas Para reparo E não tenho dúvida Que essa situação Vai gerar um serviço Imperfeito E esse serviço Vai impactar diretamente Mas eu também Quero lembrar A dona de casa Ela não se assusta Com o problema Ela resolve o problema Então eu quero Assim com todo o respeito As instituições Dizer o seguinte Que se a gente ficar aqui Fazendo o discurso Da crise financeira Esse discurso Já está cansativo Nós temos um problema Com os nossos recursos O que nós podemos resolver Ontem, por exemplo Houve uma grande operação Das forças armadas Para recuperar Uma arma de fogo Eu fiquei É como diz o pessoal Porém eu fiquei bege E aí eu fico me perguntando Por que nós não aproveitamos Aquele quantitativo Claro que Qual é o recado Que quer se dar com isso Que não é admissível Eu também concordo Que não seja admissível A subtração de uma arma de fogo Seja de uma força policial Ou das forças armadas Mas no episódio Por exemplo Da Rocinha O que nós vimos Tinha uma informação Que não foi Aferida como deveria ter sido Que resultou naquela questão Então eu quero também Chamar as pessoas Um pouco para refletir Que uma coisa é Entender segurança pública Como política de Estado Então está na hora Então está na hora De nós botarmos para trás As nossas vaidades pessoais Os nossos entendimentos partidários E entender Se a gente tem um sistema único De saúde A gente tem que ter Um sistema único De segurança Entender que segurança É uma política de Estado Que não pode Trazer frutos Apenas para aquele governo Transitório Mas diante do problema Que nós temos agora Nesse exato momento Quais são as providências Que teremos que tomar Ou seja Vamos agir com mais sabedoria Com mais planejamento Com mais integração Porque com certeza Se nós tivermos Essas características Nós vamos impactar Mais rapidamente Esse momento Que está acontecendo E o que é cruel Nessa história A gente abre o jornal E vê como você falou Duas mulheres mortas De uma forma cruel E absurda Por causa de um celular E ao mesmo tempo 103 policiais militares mortos Então essa questão Está confusa E eu acho que cada vez mais A gente tem que unir forças E buscar integração E planejamento Para alcançar melhores resultados Com certeza Com certeza O que deu errado No projeto das UPPs Que parecia ser um projeto Efetivo Ele tinha Ele tinha toda uma sequência A população acreditou Foi um marco Implementação de UPPs Aqui no Rio de Janeiro Mas de repente Isso degringolou O que deu errado Interessante Que a UPP Quando ela surgiu Ela surgiu Meio por acaso Uma experiência No Batam Alguma coisa E Dona Marta E viram que aquilo Surtia um efeito E daí A coisa foi levada à frente Virou lei Todo esse projeto Mais uma coisa Não dá para pensar O Rio de Janeiro Sem Imaginar a questão Da mídia Uma sociedade Onde a mídia É um valor Isso é muito problemático Para mim Posso dizer Execrado A UPP Ela tinha Uma função inicial Acabar com a extensividade Do fuzil Nas favelas Do Rio de Janeiro Ninguém Nenhum policial Ou autoridade policial Nenhum deputado Ninguém Tem a O sonho De que A violência Pode acabar Ela tem que ser colocada Sob controle O cidadão Existe uma coisa Que é a insegurança E a sensação De insegurança São Paulo É a cidade Mais violenta Do que o Rio de Janeiro Mas a visibilidade Lá é menor E a sensação De segurança Em São Paulo É diferente Que a nossa É igual a tal Da ideia De sensação térmica A sensação É diferente O cidadão Ele tem que andar Pela rua Chegando 10 horas da noite 9 horas da noite Seu trabalho E saber que a viatura Está parada ali Naquele lugar Se ele sentir Algum Alguém seguindo Ou uma coisa diferente Que ele possa caminhar Até a próxima viatura Mas se você está de noite Alguém te segue E você não sabe Para onde ir É claro que Mas policiais Só a polícia na rua Não resolve Mas policiais na rua Com intensidade E com permanência É claro que vai Surtir efeito Óbvio que você vai ter Que é aquilo que os policiais Chamam de esbarrar Se você faz operações Eu lembro de um caso antigo Muito antigo Na décima ADP Uma equipe Que quando essa equipe De policiais chegou Era a equipe do Doutor Joel Vieira A equipe chegou Com um quadro De 60 furtos De automóveis Por dia Na décima Naquela área Da décima ADP Com viaturas na rua Dia e noite Essa coisa Procurando esbarrar Tocar E vai em cima Olha isso Olha aquilo Chegou a ver dias Sem furto Eu acho que hoje Um pouco de simplicidade Para pensar Segurança pública Com medidas Ah, mas era outro tempo Não Como nós vamos continuar Patrulhando a cidade Com viaturas Onde todos os caras Se locomovem com motos Como a gente não tem motos Na rua Mais motos na rua Para poder Essa simplicidade A intensidade E aí sim A crise Acaba causando Esse impacto Por outro lado Outro problema Dentro de uma sociedade Mediática É a invisibilidade O que atrai Essas crianças Para o tráfico Será só A questão financeira Se eles mal Podem gastar O dinheiro aqui fora Quando eles já são Visados pela polícia Não podem mais fazer isso Invisibilidade Eles não são ninguém Mas quando entram Para o tráfico Viram o Zé Diabo Zé Capeto Perigoso Porta uma arma Que ele mal consegue Levantar Tem acesso As meninas Essa liberdade sexual Há uma inversão De valores Muito grande Nesse processo Como é que a gente Consegue dar visibilidade Associada A uma questão De futuro Bandas Dentro das escolas A pessoa O outdoor Com a foto Das crianças Porque eles tocaram Numa outra cidade Se eles participam De esporte E competições E medalhas Se ele consegue Se ver visível Se alguém sabe O nome dele Acho que ele fica Menos aliciável Ao tráfico Queria que essas coisas Não andam soltas Você tem que ter sim Sistema único de segurança Acho sim Intensidade da polícia Acho sim E a crise impacta isso sim Eu tenho um amigo Que ele é contador E ele sempre diz o seguinte Você na verdade Nem precisa ter Um enorme sistema De controle Na tua instituição Mas as pessoas Precisam acreditar Que você tem Precisam acreditar Que você tem Quando elas acreditam Esse sistema Ele ganha força Ele ganha E o sistema Fica mais seguro Então essa percepção De segurança É uma realidade É uma necessidade Que precisa A população Precisa perceber Que os mecanismos Estão aí Que eles atenderão Precisam Desculpe Precisam parar De subir a passarela O que é isso Eu não sei No subúrbio No subúrbio Tem acontecido um fenômeno No ponto de ônibus As pessoas Cinco e meia Seis horas Sete horas Aguardando seus ônibus Elas não podem mais Ficar na beira Da calçada Porque passa um carro E leva tudo Então elas sobem Ali Eu estou falando Cavalcante Especificamente Há uma passarela O que as pessoas Estão fazendo Elas sobem a passarela Ficam lá de cima Quando o ônibus Aponta Elas descem Correndo Faz o sinal Entra no olho Isso se o motorista Tiver a gentileza De parar Para poder Recebê-los Essas pequenas ações Você saber que A polícia está ali Está te protegendo Minimamente Eu ainda queria ouvir Vocês Porque ainda Sobre essa questão Das UPPs Porque na verdade A gente fala No projeto de segurança Mas Sempre se soube Para a população Sempre foi Foi colocado Que isso Era um pedacinho Do projeto Era um pedaço Do projeto Na verdade A grande sustentabilidade Dele Seriam Outras ações Que estão Nessa outra ponta Que vocês têm Sinalizado aqui O tempo todo Mas gente Eu já preciso Para o intervalo De novo Eu vou para o intervalo Eu volto já já Vamos lá Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima Violência Violência No Brasil inteiro É algo Que tem mexido Com a estabilidade Do povo Porque isso afeta Afeta a economia Rio de Janeiro Um estado Movido Pelo turismo E tudo E a gente Toda hora Também ouve Histórias De repente De turistas Que vão Fazer uma trilha E de repente São assaltados São assassinados E etc E aí o pessoal Diz Não vai amar pro Brasil Então tem Todo um reflexo Externo Todo um reflexo Interno E a gente Quer pensar No externo Mas a gente Quer pensar Especialmente No interno Na nossa População O PP Era uma Sinalização De esperança Um projeto Que parecia Bacana E que ele Na verdade Faliu Falta de Justiça Falta de Eu não sei Se o Banjó Vai concordar Comigo Mas eu entendo Que o PP Foi um programa Que não Não vou dizer que não Deu certo Mas foi um programa Que faltou apoio Inclusive da comunidade Ou principalmente E principalmente Da comunidade Por quê? Porque Houveram casos Emblemáticos Nas UPPs Você põe um policial Dentro de uma UPP E ali é uma área Com certeza Que vai gerar conflitos E nesses conflitos Alguém vai sair Pode pelo menos Sair ferido Então nesses conflitos Quando o policial Ele está Na ocasião Da conduta De reação A um 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 Alguém pode sair ferido E a população Tem que entender Esse tipo de ação Do policial E essa Aliás A reação Do policial A ação De um criminoso E o policial Quando faz isso Ele reage A uma injusta Agressão E quando erra E acerta Uma pessoa Que não tem a ver Com aquele Contexto Fático Do embate O policial Ao direito Chama isso De erro De tipo Acidental Sobre a execução Na forma simples Mas como é que o cidadão Vai entender isso Nesse contexto O policial Responde por aquilo Que ele quer fazer O que ele quer fazer Se defender Porém Por um erro Na execução Ele acerta outra pessoa E está Nesse sentido Isso é a lei Que fala É a teoria Do direito penal Nesse sentido O policial Não comete crime algum Foi o caso Do menino Eduardo E foram tantos Outros casos Onde Um delegado Um delegado De polícia Que na minha ótica É um dos melhores Do país Que é o doutor Rivaldo Barbosa Entendeu que o policial Ali não Não praticou o crime No caso Daquele caso Do menino Eduardo Ele não praticou o crime Depois de Quase oito meses De exaustivas Investigações Ele não indiciou ninguém Agora como a população Vai aceitar isso A população não aceita E quer a polícia fora Mas quer também A polícia presente Isso E quer que a violência Cabe Mas como é que a gente Vai fazer isso A gente Um sentimento Que às vezes Fica reforçado É que Os nossos policiais Eu não estou falando Só do Rio de Janeiro Mas que eles não estão Preparados para enfrentar Eles não avançam Quer seja no uso De tecnologias Quer seja nas estratégias Eles não avançam Tanto quanto os bandidos Que os nossos policiais Eles não estão preparados Para enfrentar Essa Esse movimento Todo Esse crescimento Da violência E o crescimento Da preparação Dos marginais Como é que você vê isso Marca? Olha Eu costumo dizer Que o policial É o pedagogo Da cidadania Ele é a representação Viva do Estado Então tudo de bom E tudo de ruim Que ele fizer Tem um impacto Mais direto Para a sociedade Seja para o bem Ou para o mal A sua ação Vai impactar diretamente Na sociedade No caso específico Do Estado do Rio de Janeiro E pontuando as UPPs Nós verificamos Que durante um determinado Período Cerca de dois Três anos As UPPs foram Implantadas De uma forma Muito rápida E havia um sentimento Nos policiais E nós tivemos Assim concursos Para a polícia militar Com um número Expressivo De aprovados E havia Um desejo De trabalhar na UPP Com o passar do tempo À medida que o projeto Foi apresentando Os seus problemas Houve um movimento Externo Em sentido contrário Porque as pessoas Queriam sair da UPP Trabalhar na UPP Já estava sendo perigoso Então eu acho sim Eu acho que a gente Tem que ter investimento Em qualificação O policial também Tem que se sentir Sujeito de direito A gente quando Perde um policial A gente está perdendo Um pai de família Uma mãe de família Eu faço muitas palestras E eu sempre pergunto Quem dia de Natal Entra numa delegacia Para desejar Feliz Natal Para o policial E eu posso Transferir essa pergunta Quem dia de Natal Ou dia do ano novo Quando a gente vê Um policiamento Ostensivo Todo Em todos Da cidade Quem é que pagou Antes de caminhar Para a praia Para comemorar o ano novo Para desejar um feliz ano novo Para um policial Que está lá trabalhando Que está trabalhando E o que é cruel É que esse policial Ele sofre Dos mesmos problemas E ao final De cada dia Ele tem que demonstrar Competência e coragem Então eu acho Que investir no policial E para mim Uma polícia Eficiente É aquela que tem Uma boa qualificação É bem remunerada Porque a importância Da rubrica pública Está no investimento Que eu posso fazer E que ela tem um sistema De controle eficiente Então eu acho assim Que nesse sentido A gente sempre acha Que está Concordo com você A sensação Que a gente tem É que a gente está Um passo atrás Daquele que a gente Está combatendo Eu estou portando Uma arma menor Lá na frente Ele está com uma arma Maior De um calibre maior Então eu acho Que a gente tem que Caminhar junto Mas não basta só A qualificação Em todos os sentidos A qualificação No seu exercício tático Mas também Na sua formação profissional Em direitos humanos Para que ele possa fazer Cada vez mais Esse papel de pedagogo Da cidadania Major Bem, eu acho que A gente corre o risco De pagar um preço caro Por abandonarmos Projetos tão positivos E que estiveram Aqui na nossa frente E isso eu Deputado Amarra Tarros Cito aqui bem claro Professor Darcy Ribeiro E a gente fala No caso dos CIEPs Por mais que tenham Tecido críticas Com relação A política de educação Do governo Leonel Brizola Hoje todo mundo fala Que as crianças Ficam nas comunidades Sem ter o que fazer Todo mundo volta Para o ensino integral Todo mundo fala Cadê o ensino integral Algo que na década De 80 já era discutido Aqui no Rio de Janeiro Então Hoje quando a gente fala Da UPP A gente mesmo já Incorre Nesse erro Quando falamos As UPPs foram Um grande projeto Senhores As UPPs ainda existem Ainda estão acontecendo Sim, estão longe Estão longe de vivendo Em seus melhores dias Mas A gente não pode deixar De dizer Que é de longe O melhor projeto De segurança pública Já instalado no Rio de Janeiro Ele foi responsável Por impactar O número de letalidade Violenta Drasticamente O número de pessoas mortas Nas comunidades Caiu absurdamente Então É um projeto Que ainda precisa Sim De fé Hoje O que as UPPs Precisam É de fé E depois A gente vai ter Toda uma questão Logística envolvida A deputada Marta Rocha Na qual a sua comissão Ela sempre observou isso O policial Ele não tem um banheiro Para operar Em determinada comunidade Ele não tem viatura Para rodar Ele não tem farda Para vestir Então assim Não há profissional Que vá realmente Atuar de forma digna Decente Não tendo condições Minimamente básicas Para se trabalhar Mas Senhores Ainda repito O projeto As UPPs Ainda foi o melhor Em termos de segurança pública Nos últimos anos Eu vou Assim né Só reforçar Opinião pessoal Particular minha É que Eu também acho Um dos melhores projetos De segurança Colocados Só que ele não se limitava Ao policiamento Ele pressupunha Outras atividades De infraestrutura De capacitação Nas comunidades De lazer De ensino Quando a gente está falando Na educação Como saída E educação Não é só sala de aula Educação É muito mais amplo Do que sala de aula É efetivamente A gente poder Dar visibilidade A todas as pessoas Dar visibilidade A essa população Negra Pobre Mulheres Etc Tal Que são marginalizados Muitas vezes Que são Vítimas de violência Muitas vezes Sem Não sem uma explicação lógica Mas fruto aí De preconceitos E que Essa outra parte Ela vem complementar A segurança O policiamento Ele resolve Quando as pessoas Também Elas conseguem Se posicionar Ter expectativa De vida Elas tem uma escola Que lhes dê futuro Uma escola Que Você estava falando Na questão da escola Lá E eu estava lembrando De um Curta-metragem Que foi feito Recentemente E que Eles O curta-metragem Chama Não me sonharam Ele vai falar Sobre o ensino médio No Brasil E A gente tem ali A voz De vários jovens Que eles dizem Não me sonharam Professor Não me sonharam Advogado Não me sonharam Um político Não me sonharam Um engenheiro Porque no fim Só sonharam Para esses jovens Para essas jovens Serem bandidos Serem marginais E aí A falta de oportunidade A gente Ou pensa no todo Olha para a floresta A gente olha Não apenas Para o remédio Mas olha para a solução Ou efetivamente A gente vai ficar Numa situação complicada Me permita só fazer Mais um adendo aqui Por favor Muito se falou Sobre essa questão Da ausência do social Faltou o social O social não chegou Nas UPPs Muitas dessas comunidades Que tem UPPs Tem equipamentos públicos Dedicados a essa população Se a gente pega Por exemplo Uma cidade de Deus Um complexo do alemão A infinidade de creches De atividades extracurriculares Para as crianças Elas são Inúmeras Coisas que As pessoas que vivem Fora das comunidades Se forem arcar Particularmente Com esses recursos Vão gastar uma nota preta Porém A gente está falando Realmente de uma cultura Do crime A gente está falando Se a gente for pegar A cidade de Deus A gente está falando De pessoas que já estão Na sua quinta geração De uma mesma família Atuando no crime Como se fosse algo Se fosse uma fidalguia Algo realmente Tem que ser Não, tem que seguir Tem que ser bandido Isso aí Pô, teu bisavô Foi bandido Então Isso realmente é algo Que a gente tem que repensar Como que a gente quebra Esse círculo vicioso Como que a gente quebra Eu acho que a longo prazo Só a educação mesmo Você tem que dar Essa visibilidade Ele tem que sentir Orgulho de outra coisa Agora Numa sociedade Que diz Compre, compre, compre E o cara não tem Para comprar E aí ele quer ter E aí o meio Seria O meio lícito Seria o caminho Mas ele olha Que o cara tem 50 milhões No apartamento E tudo bem Estão até dizendo Que esse dinheiro dele Ficou tão grande Que foi morar sozinho O dinheiro do GEDEL Então Sem um projeto De longo prazo E sem uma polícia Mais simples Mais efetiva Mais próxima Ao cidadão Embora eu não esteja Falando necessariamente De policiamento comunitário Porque o que nós temos No Brasil É policiamento Pro comunitário Que é diferente Acho que a comunidade Não é só falar Qual o problema dela Mas o que ela pode pensar Enquanto solução Porque isso traz A comunidade A responsabilidade também Pelo que está acontecendo Mas é só falar Tome polícia Eu faço isso Eu faço aquilo E a gente está falando De comunidade Não É só que a gente Se confunde Comunidade Favelas Mas a gente está falando Da população De uma forma ampla E a favela Enquanto território Como se apresenta No Rio de Janeiro Cria singularidades Não dá para fazer Um procedimento comunitário Como você faz No bairro Dentro das comunidades A efetividade A efetividade Da polícia Você Quando houve a invasão Do alemão A USIPP Ué Houve a festa A comemoração Da comunidade Mas a efetividade Acabou E as pessoas Ficaram lá Com os mesmos Traficantes Que eles tinham Colocado para fora E tinham festejado E aí A coisa Há relatos Que a coisa Ficou muito mais grave Depois Do que antes Acho que A palavra-chave É ressocialização Entendeu Tanto Aqui fora Com a população Quanto internamente Com os apenados Porque a gente Pensa muito No caráter retributivo De uma pena Para o mal do crime O mal da pena Porque a pena Também é um mal Mas Temos que ter? Temos que ter Não podemos ser Abolicionistas Nesse momento Mas Principalmente A ressocialização Falei da ressocialização Interna Dos apenados E a ressocialização Também de quem Está aqui fora Ressocializar Principalmente As crianças Principalmente Para que elas Cresçam Tendo como Parâmetros E tendo como Norte A doutora Marta Rocha O major O professor O advogado Verdade Isso é que precisa E para isso É a política pública Não há diferença Não há algo diferente Não tem como ser diferente E eu penso Que elas Para terem isso Como parâmetro Elas precisam ser sonhadas Como Exatamente Uma Marta Rocha Como um Braz Como um Jairo Elas precisam ser sonhadas A gente fala muito Na educação E eu sou Completamente partidária Acho que a educação É a grande mola mestra Mas educação Com uma infraestrutura As pessoas precisam Se formar E ter onde trabalhar Depois Educação de verdade Elas precisam Ter um giro Trazer Espaço Onde elas Possam Se sustentar Elas possam Crescer Elas possam Ter uma infraestrutura Mas num país Autossuficiente Como o nosso Isso aí com certeza Com governantes Probos Isso não vai faltar Porque o nosso país É autossuficiente Aliás Não precisaríamos pagar Nem imposto Nem Acho que quem vai ser Escrachado Sou eu Não precisaríamos pagar Imposto nenhum Porque o nosso país É autossuficiente Isso é a minha maneira De pensar Então num país Autossuficiente O que não falta É trabalho E emprego Com certeza O que não falta No Brasil É dinheiro A gente está vendo Que muito pelo contrário Dinheiro é o que mais tem Só que ele está No lugar errado Exato Eu preciso ir para o intervalo Vou dar minha paradinha A gente volta Para os nossos comentários Finais Prioridade para a segurança O governo tem dado Prioridade Minha deputada Vamos para o intervalo Isso aí gente Um programa super bacana Que coloca a gente assim Num ponto de reflexões Muito fortes E entendendo que todos nós Temos que participar Profundamente De todo esse movimento De transformação Tem saída E depende de todos O governo consegue olhar Com prioridade Para a segurança Marta Eu acho que não Acho que o governo Ainda não percebeu Que segurança É política estruturante Se tem que segurança A escola não tem tiroteio O posto de saúde abre Então acho que tem que entender A prioridade da segurança Porque ela conduz As outras políticas públicas Verdade E não só falar Não só em tempo de campanha Mas falar E fazer Efetivamente Tomar ações relativas Garantir A gente vive um momento Assim muito alviçareiro Onde mesmo grandes figurões São presos E etc Só que isso não pode Acabar em pizza É um momento aí Onde as coisas Podem parecer Estar tomando outro rumo Mas a nossa esperança Continua Certo? Certo Vamos torcer Para que os nossos governantes Olhem para o nosso estado E os nossos governantes Federais Olhem pelo nosso país Verdade Que sejamos um só Que aproxime essa história De governo federal Os governos estaduais Para garantir segurança De verdade Major Bem, queria agradecer A oportunidade de estar aqui No programa Sempre discutindo Novas propostas E realmente pensando Soluções O fato é que a polícia militar Ela continua nas ruas Buscando realmente Garantir a segurança Da população Lembrando que realmente A saída pode ser Uma polícia mais simples Uma polícia mais dedicada Ao contato com o cidadão Lembrando que Não é confronto Contra traficantes Invasão em favelas Que mais nos demandam Através do número 90 As nossas maiores chamadas São para Atendimento Violência doméstica Contato com a população Perturbação do sossego Ou seja Coisas que realmente Afetam diretamente A vida da sociedade E a polícia Está aqui para isso Jairo E é isso que impacta Muito a população Estar na rua Não poder chegar Os bares estão fechando Mais cedo Isso diminui O trabalho de emprego E vai aumentando Essa roda do desemprego Nós temos que ter escola Uma educação Que traga orgulho Para as pessoas Que traga Essa coisa da visibilidade Que ele não seja atraído Por esse traficante anti-herói Que acaba sendo A figura mais próxima E mais efetiva Que ele vê Gente, muitíssimo obrigada Pela presença E participação de vocês Obrigada a você Também que está aí em casa E hoje A gente encerra Sem boa música No Cabeça para Cima Obrigada A cada um de vocês Paz E aí